RIA STUDIA 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 RIA 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 O que você não pode fazer isso, mas não é possível, porque você não pode fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mas não é possível. A gente vai fazer isso aqui, mas vamos fazer isso. Se eu gostar, você vai fazer isso aqui. Eu não tenho certeza de que não há um aprendizado... eles estão fazendo isso, enquanto eles não têm mais... eles entendem que não eles precisam de que oiettepol. Eles falam, mas não é, mas não é assim... Mas você sabe que é essa coisa mais rentável, é isso que você pensou. Mas lembro de que é importante, sempre que o trabalho estava o que estava na frente mas Carlos, eu não sei que você estava explicando... essa é a sua vida, a primeira vez que a gente começou a atingir com a presença da delegada, a primeira vez que a gente começou a atingir com a presença de corações, mas não foi o que a gente fez. Por que, em seguida, o governo, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que quer dizer, é que é o que você está em frente. O que é que você está fazendo? Não é? O que você está em frente a minha opinião no final? Ah, não é isso? Eu entendi você, por que você está em conta? É isso aí? Meus outros, por que você está no finalizando com o que ele está na área. Eu entendi o que está no finalize, porque ele está no finalizado à Procurador, e ele está no finalizado. Ele está no finalizado, ele não está no finalizado, ele está no finalizado. que o que o qual era erakry em concursal, conquistar a formação de выбoridade de formato ao público. Nós não vamos ver como o que o que você deixou. Eu tive que pensar em concursos por um mundo em torno de vigor e o que as pessoas são pela sua importância e conversando, do que você ajuste e você vai falar sobre isso, que você já está gravando em um dos comentários, porque aquilo que você está gravando ao histórico, eu sou um grande com você e que você está gravando o que eu estou gravando negrou nada. Eu gostei disso, o senti, Aham nossa, quando eu gostei daernia eu gostei, então eu deixei, então eu venho, eu gostei, E aí, o que está acontecendo é o primeiro, é que é um debate de que você está fazendo esse tipo de argumento. Ele vai ter um argumento especializado em Adame. Ele vai ter o nosso trabalho de cair em parte de que eu estou fazendo esse tipo de argumento. Então Your Honor, se você gostou muito do que você gostou do que você gostou do que. da nossa saúde neste ano, é o Brasil que tem a gente, mas o Brasil, e isto é, eu não sei que ele vai falar? Sim, portanto, eu não consigo falar. Então aqui, só o que teraz vou falar com a família, porque não tem a minha família... então você sabe que você escolher em Palenco? Sim, sim, agora com a minha família, não eu acho que você não tem mais nada. Você não tem que fazer uma vida, mas não tem que acabar com a família, o que é agora, para nós, com muitos argumentos, E aí, eu acho que eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, Deja que a gente não tem que ver a política. Mas não tem que ver. Mas ainda não tem que ver a lógica. Não tem que ver a lógica. Mas não tem que ver a lógica. Mas você vai ver o que é que você está fazendo. Você vai ver. Você vai ver? Sim, eu vou ver. Sim, eu vou ver. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é o que é? ... E aí E aí E aí Não, 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 não. com os seus amigos, e as pessoas que estão sendo a fazer isso, isso é um ato de trabalho às pessoas que estão fazendo isso. Estão a fãs que são firmes. Não, eu quero dizer que eu estou dizendo que eu estou dizendo que é um povo de novo. A Ucraina, eu estou dizendo que eu estou dizendo que é um povo de novo. Eu estou dizendo que é um povo de novo, eu estou dizendo que é um povo, e o que a gente quer dizer? Mas o que é? Se eu não me agradeço... Não, não é? ... Não é? A gente não vai falar sobre o comentário. Acho que o senhor vai falar sobre isso. Não vai falar sobre isso. O que você falou? Mas o problema é muito bem que a gente não sabe, mas o problema é que é que a gente não sabe, como a gente não sabe, não sabe. E aí, a gente não sabe como o que é que você quer. Antes da vida de fazer o primeiro lugar, o que eu queria fazer de fazer o governo, ou não. Então, antes da vida, o que eu queria fazer o governo, o que eu queria fazer o governo, porque foi o que nós não conseguimos. O que eu tinha feito o governo da sua vida, eu tinha feito o governo da sua vida, mas as pessoas que eram do governo, com a mensagem da gente sopa a qualquer coisa que não é só como um Não temos como fazer o governo do sistema, mas também temos que ter cuidado, isso influenciar o povo não é vítima. Aqui tem os problemas que servem o governo do governo. Obrigado, há um problema que o governo tem uma grande falta. ... ... ... ... ... ... E então, eu falei para eles e como o Flávio Hernández sendo desigualdado, que elas estão sendo desigualdadas lá em Cesar Maria. Semσηm é isso aí. Por quê? Não dizem que a gente escreveu em Cesar de Cesar de Cesar de Cesar de Cesar. O Flávio estava a ter dito nesta na 20ª. O Flávio era em Cesar de 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 Cesar. Mas o Flávio era o Flávio, que ele estava bem acróiado na 77ª. e com ação do outro lado, o que a gente vai estudar a sua história. O que a gente vê que a gente vai estudar aqui, porque a gente vai estudar isso. Isso é só. Como é que temos? No processo. Não se tornou o processo. Mas o processo tem que ser feito. E o processo é que a gente faz isso. O processo é muito bom. O processo também é muito bom. O processo é muito bom. O processo é muito bom. O processo é muito bom para a gente, mas é muito bom para a gente, mas é que o processo é muito bom. Mas vamos lá. O que é isso? Mas nada não é que nenhum, eu mesmo, eu estava fazendo a minha voz, uma vez que eu senti que ele estava no meu lugar, eu estava no meu lugar, eu estava até à hora da minha voz aqui, a gente estava no meu lugar, eu já não estava no meu lugar, eu estava no meu lugar e eu não estava no local. Eu estava no meu lugar, Eu não vou fazer isso, mas quando eu falo, não estou sem rômer. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou falar. Não posso dizer que eu não fiz nenhum rômer. Eu não vou fazer isso. E isso aí. Eu acho que eu estou falando agora. Mas eu estou falando agora, não sei, mas não sei, o que tem que chegar lá no governo? Como o governo, as polícia, as a procurador... Não sei que eles não conseguem fazer, mas eu não sei. Mas é que é o que acontece. Isso, o que está acontecendo. Não, não. Não, não. vai ser um compromisso. É um compromisso de que você desenvolva aqui. Então eu vou ler isso aqui. Eu me lembro. Ele vai ser um compromisso, uma coluna area o pensamento, mas você vai olhar pelo tamanho para discriminar. Mas isso é o que eu me lembro. Hão isso eu falei, eu não me lembro. Um, o que eu falo é pra nós, eu quero falar do time no caso, eu não vou dizer por aqui na tela emigneur. porque eu não varsia a aprendiz. Viu, eu não sei. O que você disse? Abre-se, eu não sei, para que aqui, eu não sei o que aquilo que eu quis falar, eu não sei que eu não sei. Eu não sei se preocupar, não sei, o que eu não sei que a gente não sabe, isso é uma coisa que eu não sei. Porque o que eu sou vizinho é o que eu vou, E aí, o que é o que é que é o que é? a criação de direitos de abril e toio de pôlido um um sucesso no criação de sabido, um em um 4 milho daquio e toio de pôlido um atribui, então 1 milho de videos diziação de padrão daquio e mas através do meu destino para todas as agressões que se tornam. Uma coisa que eu deixei com ele é hoje que é um presidente disso. Essa é pra fazer o que ele conseguiu. Uma coisa que eu esquecia de fazer. Agora eu... Ele fez uma coisa mais em uma hora. Para fazer o que ele falasse. Eu gostei muito, muito bom. O que é isso? O que é assim? Qual é a palavra? O que é isso? Quando você faz, você está simplesmente circulando. Basicamente se desenvolvemos muito interessantes. Então, a gente tem um interpolis, um governo de direção, que ele estava no primeiro. Isso é bom. 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 Mas, o que é que a procurador tinha sido por isso? Eles não tinham marcaried. Eles tinham marcar, eles tinham marcar a gente. Mas o que eles tinham é? Eles tinham marcar a gente, ele disse que era um marcar. Eles tinham que falar de tudo. Mas, o que eles tinham, era o marcar, e o marcar, era o marcar, era um marcar. Assim, o que está fazendo é isso? É um somente. Não é isso? É isso? É a pergunta. É a pergunta que só tem que fazer então? Vamos ver? Vamos ver a sua pergunta. Olá, bom dia. Obrigado. 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 A mídia está muito melhorando. Mas o sistemaervo é para para lá, desfileira. Está muito melhorando. O sistemaervo é para me ver. Mas o sistemaervo é para lá. Mas o sistema nervoso é para lá. Deixa eu ver se você mesmo. Buta muito melhorando aqui. négante que nós pudimos fazer isso, e eu que você gostei, você gostei, você gostei. Eu gostei. Eu gostei, você gostei. Nós chegamos até lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. O que é o que é o que é o que é? Os políticos são também as suas famílias. Os políticos estão novas. Os políticos são novos de Estado. Os políticos não são novas. Os políticos não se envolvam. Eles não estão novas. O que eles são os políticos? Obrigado. Presidente, eu vou dizer que o senhor quer falar sobre uma sociedade civil, que não é uma das criações? O senhor quer dizer que a política não foi publicado, foi publicado, não foi publicado, o senhor quer dizer que existem essas coisas de tudo. Você não está aqui? Sabe a gente achar que essa foi para a gente... Assim que se conheceu, assim que a gente só conversou, e a sua resposta havенная para o informatório brasileiro de todo o mundofare voyage ... Mas enfim, o que é isso? É isso aí. Você pode estar fazendo alguma coisa assim. Mas a gente não está fazendo alguma coisa, porque você tem que fazer uma série de uma série de várias minhas. Mas a gente tem que fazer uma série de uma série de recursos e a gente já estava fazendo uma série de rádio RT. Rádio RT, Rádio RT, Rádio G. É o telefone da luta. O que é o que é o que é o que é o que é? e a gente tem que olhar para a sua vida. Não há uma questão, mas... é uma questão que ela faz uma questão. Não há uma questão, não há uma questão. elas vão se preocupar com as coisas. Nós estamos fazendo essa questão. É isso aí, gente, para a sua vida. É isso aí, meu amigo. É isso aí, mas vamos lá. Eu vou falar em você, eu vou falar em que você está me dizendo, mas você está me dizendo, A região da Rua do strengthened vitória da Rua da Tomeira no jardim do a N Roomar. Ele não queria fazer com isso aqui, mas ele não tem problema. O Sr. Pato Comercio do ano passado, não está ficando com o outro lado. Depois de falarmos no Rua da Tomeira. Masar, não é a questão? Bem, eu não posso dizer, não. Eu tenho que dizer, eu não sou mais um homem que lhe disse. Mas a lei não era como um homem, mas ele não era como um homem. Mas eu não sou eu, ele não era como um homem. Ele não era como um homem como homem, mas? Mas ele não era como um homem que era a morte. Então, eu acho que é muito importante, e eu acho que é muito importante, à partir do número 10, o número 6, se apresentou o número de 100, o número de 6, se apresentou o número 100, o número 100. Si você tinha visto o número 100, então é a primeira vez que eu tinha que fazer o número 100, o número 100. O número 100 é a estrutura de 1, em que o número 100 é a estrutura, o número 100 é muito perigoso. Mas o que você acha que ele fez noção? O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 E aí, o que é o que é, o que é? Ele não estava na mão. Eu queria levar um aberto e tornei. Eu queria que vocês gostassem de fazer isso, mas você pode fazer isso. Eu espero que você gostasse de fazer isso. e... ... como eu falei sobre o líder do Interpol, como eu disse que era feliz mesmo porque ele conseguiu. Ele conseguiu dizer que a escalada, o que ele poderia me livre. Essa é a primeira vez que eu preciso dizer. Eu ia dizer que ele se viu no primeiro, mas eu conhecirei-mão e se conhecirei, eu, porém, a propósito em torno de CNS da Procuratoria... Eu estava sendo dito em portuguai, com minha presença no Bryan de Guimarães, eu venho no primeiro, ele foi um dos dois anos, E aqui você vai ouvir que o governo público, o governo público, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo e o governo. Então eu vou me dizer antes que o ano de 2004 foi orador de 90% de 20%, o ano de 2004 foi ouador de 90% de.g. o ano de 2020 e damos 100%. Mas isso sendova em conta de 20%, o ano de 200%. Então, a primeira vez, a propôlera é o processo de exterrível e ele foi estudado, ele foi modificado na época do ano. Mas você não funciona. Você não funciona, é? Sim. OZDEUECUSDICIUSDICIASI. E aí, o que se envia à cidade, já está usando em uma socialização e à que a gente tem feito pelo soupivismo, Maim Toimастиi, mas é muito comum quando estou falando. A gente sabe que eu somos OZDEUECUSDICIUSDICIUSDICIUSDICIAS e tem uma capacidade de sermos que aquela que eu falo é de estar aliados, tem sido feito para poderockar foi uma desigualdade de estação de dizer que eu mendo a que eu tinha. Eu acabei de ver com o resultado da unidade da forma que antes de ter uma base das pessoas, então eu acho que a história aqui, você disse mais que é que você não sabe que olha isso, sabe que aliás, você disse que ela estava em vez que quando você disse que ela estava novas e que ele estava novas deinctos, ele estava em vez que ele disse que ele estava aqui, então eu acho que você tinha que ver que ela estava novas, mas não estava aqui. Libra que ela estava em vez que ele estava novas, e que o Senhor fosse enviado para tentar nos encontrar. Eu gostei, a minha irmã, eu gostei de agradecer, tenho a interação de alivar, tenho o resultado por Léo, aqui embaixo, eu tenho o número 58. Não, não sou eu, quero ir com a minha comunidade, eu quero fazer o que vocês têm, o que vocês estão assistindo, o Léo eu conheço aquelas mais afiliadas. Eu acho que meu quer ir ao mesmo tempo, eu quero fazer o que vocês estão falando, eu não sou eu, são interessados e que vocês são me conhecidos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rio Estudia